Música Nos campos e florestas do meu Mato Grosso Tem muitas belezas para conhecer Porque não conhece, não fique sonhando Venha ao mais depressa, é grande o prazer O Mato Grosso do Sul é um chão Encantado, são rios, tem as águas, tem mais cristalinas Tem o hiperroxo e o amarelo Afrotropical, tem belezas, campinas Tem o pantanal com sua recaflora Tem belas cascadas, chapadas e folhos Tem o cantar do jaó nas matas Quando o sol se escolhe atrás dos verdes morro-te No amanhecer se torna mais lindo Toda passarada canta em surdina O galho de amora canta o sabiá No alto da serra o galo campina Nasceu o sol lá no horizonte Nos macalvares e outros canares Nosso ser supremo, oh Deus soberano É o decorador deste belo cenário Nosso ser supremo, oh Deus soberano É o decorador deste belo cenário O que é 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 que é